E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para quem não viu, para quem não sabe, para quem tem dúvidas de fazer o BrickAid 6x6 Moded. Mas antes, inscreva-se no canal, se você não é inscrito, ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, para quem não sabe, o método é semelhante a fazer o Avenger Moded, porém, você já tem que ter feito as seis missõezinhas para estar desbloqueando o BrickAid original. Olha só, eu estou numa sessão de convite, mas dá para fazer também numa sessão pública, se você tiver dificuldade de fazer numa de convite. Convide primeiro o amigo que vai estar te ajudando, pois ele precisa estar obrigatoriamente na sua sessão. Depois, ligue para o Simeon, para o Gerald, enfim, solicite um serviço e, óbvio, vamos ter que ter o problema Bogdan. É aquele golpe aqui do complexo que a gente precisa fazer isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é resgatar o nosso Terrorbyte. Sugiro que você só tenha o original, porque se você pegar o que está numa garagem B2, B3, B4, vai dar errado o seu glitch, tá galera? Então, sugiro que faça com o original, ok? Feito isso, tem que bugar desta forma aqui, ó, o problema Bogdan Simeon, ok? Não pode ser Lester, é porque deu certo. Então, convide o amigo que está na sessão para entrar no seu lobby. Todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, o amigo tem que estar na mesma sessão. Assim que o amigo aceitar o convite, a gente vai confirmar aqui para jogar e comecem a colocar setinha para cima. Para que a gente não fique travado no lobby. Olha só, já estou colocando setinha para cima, setinha para cima, ok? E vai aparecer a opção de a gente estar escolhendo os veículos. No caso, sugiro também que chame um veículo aí antes, né? Com a letra T, para facilitar de encontrar o Terrorbyte. Eu já achei o meu aqui. Espera o reloginho no canto inferior direito dos 20 segundinhos ali terminar. Não faça nada. É semelhante ao Avenger Modded, né? O Car to Avenger. Tá, galera? É a mesma coisa. Não muda praticamente nada. Já estamos aqui no Kossatka. O amigo pode sair da missão ou até mesmo você. Espera carregar isso aqui. Quando vier a outra tela, a gente pode cancelar. E a gente vai aparecer em cima do Monte Chiliade. Ou Chiliade. Como queiram aí. Olha só que assim que a gente abre o mapa, o nosso Terrorbyte já está aqui como veículo pessoal. Agora a gente precisa ir para a nossa boate. Exatamente. Pode fazer o teleporte da maneira que você quiser. Eu tenho uma missão em frente à minha boate. Então eu vou fazer da seguinte forma. Vou entrar na missão, já que eu estou numa sessão de convite. Vou colocar para jogar. E assim que aparecer a opção aqui dos carros, de escolher os veículos, eu saio do lobby. Olha só. Apareceu o veículo para eu estar escolhendo. Saio do lobby. E assim que a gente retornar, o veículo já estará do meu lado. Agora certifique-se que a boate B2, a garagem, esteja completamente cheia. Está cheia. Vamos armazenar na B2. Chegando aqui na B2, para quem não sabe, precisa ter uma moto única. O que é uma moto única? É uma moto que você só tem ela no seu inventário. No meu caso, eu só tenho esta bate no meu inventário. Não tenho outra bate. Então, vou substituir o Terrorbyte em cima desta bate. Vamos sair. Chegando aqui, como motoclube, presidente do motoclube, solicite esta moto única. No meu caso, é a BAT. E aqui, a gente vai levar para uma garagem vazia. Pode vender? Pode. Mas se algum jogador estiver no limite diário, não vai conseguir vender. Então, sugiro que coloque a moto em uma garagem vazia, como eu estou fazendo aqui. A vaga tem que estar vazia. Tá, galera? Não pode substituir. Feito isso, vamos lá para fora, para a segunda parte do glitch. Que agora a gente vai solicitar o mecânico um veículo que comece com a letra B. Para ficar bem mais fácil da gente estar identificando e localizando o nosso Brickage original. Ok? Então, eu vou solicitar aqui um veículo com a letra B. Vou deixar a minha restauração no complexo. Vou fazer um save. E vou até o criador. Não é encontrar nova sessão. É ir até o criador e vamos fazer uma sessão apenas de convite. Chegando no complexo, primeira coisa que a gente tem que fazer, se você estiver fazendo numa sessão de convite. Convide o seu amigo para fazer parte da sua sessão. Como eu disse e repito, é obrigatório que ele esteja na sua sessão. Se estiver numa sessão pública, basta ele te seguir que está tudo zero a zero. Outra coisa, já pode ligar também para o Simeon, para o Gerald ou para o Martin e já solicite aí mais uma vez um novo serviço. Pois vamos fazer a mesma coisa, porém, com o Brickage. O meu veículo está lá fora, espero o amigo chegar na sessão e vamos fazer o mesmo processo, tá galera? De estar bugando aqui, option lá no fundo, abra o convite, confirme e solta o option, ok? Tem que estar assim ó, Gerald, o problema Bogdan. Confirme, chame o amigo, comece a colocar a setinha para cima, vem aqui em escolher os veículos e localize o seu Brickage 6x6. Espera também o tempo, o reloginho no canto inferior direito terminar, naturalmente. Dentro do Cosatica, ou você ou o amigo vai fracassar a missão. E novamente, vamos para as nuvens. Na segunda tela, a gente vai cancelar com bolinha ou B e confirme. E a gente vai spawnar novamente em cima do Monte Chiliade. Chegando aqui, a gente pode ver que o nosso Brickage está bem aqui no pé do Chiliade. Agora, a gente tem que ir até o local onde a gente armazena o nosso Brickage, né? A nova instalação aí que a nossa madrasta colocou. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo para estar fazendo um teleporte. A gente não vai precisar desse Brickage aqui, porque a gente retirou o rastreador dele. O que a gente necessita é o que está aqui dentro. Chegando aqui dentro. Olha só, o original. Vamos aqui no mecânico. Vamos fazer qualquer mudança. Vou colocar a minha restauração na boate. Se você não tiver a sua restauração na boate, coloque num lugar próximo à boate. Faça um save. E novamente, aqui ou vamos para o modo história ou vamos para o criador. Não adianta aí fazer uma sessão, encontrar uma nova sessão de convite. Ou vai para o modo história ou faça uma sessão de convite pelo criador. Tá, galera? Tem uma diferença muito grande em encontrar uma nova sessão e ir para o criador. Chegando aqui na boate. Vamos até a garagem B2, onde a gente armazenou a primeira vez aqui o nosso Terrorbyte. Foi na B2. O processo é semelhante ao do Kart, o Avenger. Para quem não conhece, tem aí no canal. Faça uma busca que você vai saber como se faz uma Avenger moda. Entre no Terrorbyte. Setinha da direita para acessar a oficina. Faça qualquer mudança. Saia do veículo. Vamos lá para fora. Chegando aqui fora, abra o menu de interação. Venha em veículos e solicite o veículo pessoal. Tem que vir o Terrorbyte. Tá, galera? Pronto. Ok. Mais uma vez, certifique-se agora que a B3 ou a B4 esteja completamente cheia. Pois vamos substituir esse Terrorbyte por um veículo que a gente vai estar perdendo. Eu vou colocar na B3. Olha só. Substitua e coloque em cima de um veículo que você vai estar perdendo. Ok? Vou colocar em cima desta moto aqui. Olha só. Vou colocar a restauração aqui. Na Free Shopping. Ok? Forçar o Save. E agora sim, você pode encontrar uma nova sessão de convite. Ou pública. Fica a seu critério aí. E aí, assim que a gente chegar aqui, né? Restaurar na nova propriedade. Olha só. E tá. E... BAM! É, galera. Tá aí. Demorou a aparecer, mas pegou todo o mod do nosso Terrorbyte. Exatamente. Insano. Funcionando perfeitamente para quem não sabia. Para quem também tinha dificuldade de fazer. Um tutorialzinho completo, né? Com algumas dicas para você também que ficar em dúvidas como desbugar a vaga do Terrorbyte. Porque fica invisível. Vou deixar um vídeo no primeiro comentário fixado. Aonde, no final do vídeo, você vai ver como eu faço para desbugar a vaga do Terrorbyte. Então, espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.